Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje tudo sobre chave ajustável de travamento da Makita. Acompanha aí! Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje então vamos falar sobre essa ferramenta manual que a Makita desenvolveu para vocês. A Makita que é a líder aí na fabricação de ferramentas elétricas, ferramentas à bateria, mas também tem uma linha bem bacana de ferramentas manuais. Nós já demonstramos algumas aqui, um alicate multifunção bem legal para você ter aí. Clica no card aqui se você não viu e acompanha aqui o nosso review sobre esse alicate da Makita. Porque hoje nós vamos falar aqui dessa ferramenta show de bola, é uma chave ajustável que não tem nenhum tipo de segredo. Aqui o ajuste, aqui do mordente e nós temos aqui essa manivela para fazer a pressão adequada aqui no seu parafuso, na sua porca, para você fazer o ajuste. Perfeito? Mas por que falar de uma ferramenta tão simples? Cara, a qualidade Makita, isso aqui é fabricado em aço, inoxidável. Nós temos aqui essa empunhadura emborrachada que vai te dar, olha, a sensação de eu estar pegando isso aqui, olha. Pega aqui, pega aqui, não, não, de verdade, pega aqui. Boa, muito boa. Gostosinho, não é? É anatômico, é ergonômico, é uma ferramenta que vai te dar muita, como que é a palavra, precisão? Não é precisão, mas vai te dar muita segurança para você fazer o manuseio adequado quando você estiver fazendo o seu trabalho. Eu quero que você aproxime aqui agora, que eu vou falar algumas características bem legais que você vai ter ao adquirir esse tipo de chave aqui da Makita. Pessoal, coloquei aqui na mesa para que vocês possam observar com mais detalhes. Assim como eu disse, fabricado em aço, tá? E aqui tem o punho emborrachado, uma alça bem macia, vai fornecer, e por conta dessa alavanca, vai fornecer duas vezes mais força de pressão aqui nos fixadores arredondados. Tá legal? A mandíbula tem a capacidade máxima de 35 milímetros, tá? E aqui temos uma escala métrica gravada a laser. Olha que legal. Dá para ver aí? De um lado, polegada. E do outro lado, aqui tem milímetros. Legal? A gente tem a mandíbula aqui por dentro, vou inclinar aqui um pouquinho. Aí. A mandíbula aqui, ela tem essas ranhuras para reduzir o deslizamento, tá? E para segurar o parafusco bastante firmes, vai dar muita aderência. Uma outra coisa bem legal, vou reduzir aqui, o formato aqui angular, olha que legal, vai permitir aqui o ajuste perfeito aqui dos seus componentes hexagonais. Olha que show. Amantes do mundo das ferramentas de qualidade, esse vídeo dedicado aí para vocês, que não abre mão de qualidade, de conforto, ergonomia e ferramenta pessoal de qualidade. Ferramenta de qualidade e bem cuidada aí por vocês, é ferramenta para o resto da vida. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no nosso canal, que nós temos conteúdo, assim como esse, semanal para você, amante do mundo das ferramentas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho